Iniciando a parte 1 da aula de peneiramento, esse vídeo inclui a parte introdutória do conteúdo e também vou fazer uma abordagem sobre normas para peneiras, mais especificamente abordando a série Tyler. Peneiramento é uma das técnicas de separação e classificação de particulados mais simples e baratas que existe. É usada para misturas de partículas de diferentes tamanhos com a formação de duas ou mais frações, cada fração contendo partículas de tamanhos uniformes. A técnica consiste em forçar a mistura através de uma ou mais peneiras, com malhas de aberturas de tamanhos conhecidos e decrescentes. Então, se a gente considerar uma série de peneiras, uma mistura de particulados vai ser introduzida na primeira peneira. As peneiras serão submetidas à vibração, que pode ser manual, ou com o uso de um agitador mecânico. Isso proporciona a movimentação das partículas nas peneiras. Ao final do processo, teremos materiais que ficarão retidos nas peneiras. Esses materiais são chamados grossos e corresponderão a uma fração retido XR. E a gente terá uma fração para cada peneira correspondente. O material que passar pela peneira, ou pelas peneiras, no caso da série de peneiras, é tratado como finos e corresponderá à fração passante na peneira correspondente. Se a gente considerar a condição mais simples do peneiramento, que é utilizando apenas uma peneira, teremos duas frações não classificadas. Mas, nesse caso, não teremos tanto conhecimento sobre as características da mistura particulada. Apenas saberemos que as partículas que passaram pela peneira terão tamanhos inferiores aos da abertura das malhas da respectiva peneira. Mas não saberemos qual a variação de tamanho desse material. Para mais de uma peneira, passamos a ter frações classificadas. Nesse caso, definimos os limites de tamanhos das partículas em cada fração, já que as partículas de uma determinada fração terão tamanhos relacionados às aberturas das malhas das peneiras que permitiram a passagem do material e às aberturas das malhas das peneiras que retiveram o material. O peneiramento, apesar de ser uma técnica simples e que não exige conhecimento técnico aprofundado do operador, é usado até hoje na análise granulométrica, porque, quando aplicada adequadamente, gera resultados muito confiáveis. O peneiramento pode ser usado em qualquer etapa do processo que seja conveniente, porque é uma etapa de padronização. E a padronização está relacionada ao tamanho de abertura das malhas das peneiras. Existem diversas normas que definem o tamanho de abertura de malhas das peneiras. Cada norma estabelece um padrão de número de aberturas presentes por comprimento ou por área de peneira. E, devido à grande aceitação em ambientes industriais e acadêmicos, farei a abordagem da série Tyler. Bom, a série Tyler é uma norma norte-americana. O padrão da norma indica o número de aberturas, que a gente vai chamar de MESH, por uma polegada linear. No caso aqui da figura 2, teríamos um exemplo do padrão MESH 4, porque temos quatro aberturas em uma polegada linear. Com isso, fica fácil concluir que, quanto maior o número MESH, menor será o tamanho da abertura das malhas da peneira. E a gente pode conferir isso aqui no quadro, que mostra a padronização de peneiras Tyler. Os dados aqui não estão completos, mas a gente observa que, aumentando o número do padrão, a gente diminui a abertura das malhas de cada peneira. A escala granulométrica varia em aproximadamente na relação de raiz quarta de 2, ou 1,189. Outras normas, como a conhecida ASTM ou a ANSI, usam a relação raiz quadrada de 2. Inclusive, em aplicações práticas, é muito comum adotar a série Tyler alternada. Então, ao invés de utilizar uma sequência completa, como, por exemplo, de MESH 4 a MESH 10, a gente poderia alternar as peneiras e, com isso, passaríamos a ter a escala raiz quadrada de 2. Então, os valores das aberturas da norma vão progredindo, obedecendo aproximadamente essas escalas. Tomando como exemplo a abertura de 0,131 polegadas, se dividirmos esse valor pela raiz quarta de 2, a gente vai encontrar o valor da abertura da peneira de baixo. Se a gente multiplicar esse valor pelo valor da escala, encontramos o valor da abertura das malhas da peneira de cima, ou seja, 0,156. Alguns valores podem apresentar pequenas variações em relação ao valor calculado, mas, em geral, obedecem a escala com muita proximidade na resposta. E aqui finalizamos o vídeo.